Então, meus amados e amadas, nós vivemos num mundo de razoável progresso, onde nós nos acostumamos com o bem-estar, com o conforto, e às vezes nós temos dificuldades de lidar com dificuldades. Há poucos instantes eu escutava aqui a experiência de um homem que tem muito tempo de trabalho, de experiência, o doutor Jesus Tájara. Ele dizia no final, dificuldades sempre temos, mas precisamos encarar. Olha, eu quero tomar esse gancho do doutor Jesus e tomar a palavra de Jesus, o Salvador. O que ele nos diz através de Mateus? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Porque nós, às vezes, queremos o comodismo, queremos só o bem bom e o melhor. E não é bem assim. As dificuldades da vida, elas existem e nós precisamos encará-las de pé e de frente. Assim também a vida interior de cada um de nós. Nós não podemos viver de aplausos, nós não podemos viver apenas do bem bom e melhor. Nós temos que assumir os revezes da vida. Nem todos os dias são dias de céu de brigadeiro. As vezes, as nuvens são pesadas, os mares estão revoltos, mas nós precisamos navegar e encarar as dificuldades. E aí entra, sobretudo, o papel dos educadores e dos pais. Quando nós não deixamos os filhos, os jovens, as crianças enfrentarem as dificuldades, quando elas encontram tudo pronto, certamente elas não serão adultos capazes de enfrentar a vida. Nós não teremos sempre tapetes estendidos, nós não teremos sempre rosas perfumadas na janela. A vida é dura, é difícil e, sobretudo, para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, temos que tomar a nossa cruz de cada dia e seguir o Mestre. A porta é estreita, mas por ela entram aqueles que querem ser verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo, caminhar com o Mestre. Pensemos nisso, dificuldades existem, mas nós precisamos encará-las de frente. E um bom dia! Tchau!